Olá amigos, eu vim trazer para vocês uma atualização da situação do Vapor Vejamim Guimarães. Respeitando a quarentena, estou gravando aqui, gostaria muito de estar gravando lá na beira do Rio, papel do Vapor, mas estamos todo mundo de quarentena, vamos cumprir o que tem que ser feito para cuidar da nossa saúde. Me perguntaram essa semana, o próprio Emerson na rádio perguntou, cadê o Vapor Mansur? Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, para todo mundo que já sabe, essa história do Vapor começou há muito tempo, há muitos anos atrás, essa luta pela recuperação passou por Anselmo, passou por Alex, passou por uma série de pessoas, até pelo próprio vice-prefeito, passou por mim, passou por um monte de gente na escola, pelo Elton Jacques, por um monte de gente. Então quer dizer, é uma luta que vem constantemente, passando o dia a dia, cada ocasião, cada época onde eu um pouquinho de ajuda, para que todos juntos a gente consiga resolver essa situação. Bom, fez agora em março um ano que eu participei na Assembleia, daquela luta que foi, vocês lembram do discurso que eu postei e tudo mais, já fez um ano e continua a mesma coisa. É meio complexo, então eu consegui trazer para vocês, que está logo em seguida aqui, uma entrevista que eu fiz com a presidente do IEFA, anteontem, Michele Arroyo, a quem eu agradeço, por tudo que ela tem feito pelo Vapor, é uma pessoa ativa. Agradeço também ao Leandro, assessor de comunicação, que abre as costas do IEFA para mim, quando eu preciso. Então vocês vão ver nas palavras dela, todo o passo a passo da situação que está o Vapor hoje. O edital já está pronto, aguardando agora, o IEFA já aprontou o edital, está aguardando agora a aprovação do IEFA para o edital ser publicado. Na ocasião nós vamos publicar e vamos mostrar para todo mundo. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, esse Vapor tem muitos pais. E não é uma coisa de chegar, três meses está no seco, semana que vem está, eu tentei muito, eu lutei para aproveitar a cheia, para tirar ele de dentro d'água, aproveitando a logística, para não ter que gastar muito, mas depois argumentaram, me mostraram que de fato existem certos riscos. E já que essa retirada está dentro do projeto, então que ela seja feita depois do edital. Agradeço a todo mundo, agradeço aos amigos que me acompanham, peço que compartilhem com as pessoas essa informação dessa entrevista que vocês vão ouvir, dá só o áudio, porque eu falei com ela por telefone, entendeu? Então precisando de qualquer informação, é só entrar em contato que a gente divulga. E vamos respeitar a quarentena, cuidar da saúde. O Vapor tem a hora dele. E como diz todo bom barranqueiro e todo bom mineiro, tudo tem a hora de Deus. Vamos lá. Uma hora ele sai de dentro d'água. E tomara que saia na próxima gestão, que aí ele sai mesmo. Um abraço. Oi, Eparício. Me desculpa não ter te dado retorno antes, mas a gente está aqui trabalhando muito, mesmo durante esse período da pandemia. Então só para te tranquilizar em relação ao vapor, antes da gente entrar no trabalho em casa, a gente fez uma reunião no IEFA, que participou a Capitania dos Portos, os representantes daqui de Belo Horizonte e também representantes de Pirapora. e participou também os representantes da Prefeitura de Pirapora, o vice-prefeito e, se eu não me engano, a secretária de planejamento dele. A gente discutiu muito, primeiro, aquela questão se era viável ou não retirar o vapor naquele momento de cheia do rio. e todos chegaram à conclusão que, tecnicamente, não seria apropriado. Por quê? Pela fragilidade do vapor, a gente teria que puxar ele para fora d'água, o que poderia causar algum dano, ou seja, é necessário mesmo essa retirada ser feita com um cuidado. Então, eles entenderam que esse método de puxar o vapor para fora não seria, talvez, o mais apropriado. Isso até em relação à equipe da própria Capitania dos Portos. E, segundo, como a gente ainda tem o processo de licitação pela frente, que a gente torce para que tenha empresas participando e que tenha uma empresa vencedora, mas a gente sabe que pode ser que isso não aconteça, que esse prazo pode se prorrogar em função da própria lógica da licitação, de questionamento de empresa que participar, ou seja, eles entenderam que seria um temor a gente também retirar o vapor e deixar ele fora d'água nesse período de desenvolvimento do próprio processo licitatório até o início das obras. Então, todos concordaram que o vapor fica dentro d'água e que a gente vai contratar a retirada do vapor dentro da licitação, ou seja, dentro da obra que vai ser feita, que, inclusive, prevê uma forma de retirada do vapor independente do nível da água do rio, que é com aquelas boias de flutuação que suspendem o vapor e conseguem tirar ele, inclusive, de uma maneira mais segura do ponto de vista da fragilidade mesmo da embarcação. Então, isso ficou acordado. Então, esse foi um ponto acordado importante antes da quarentena, da gente sair aí para o trabalho em casa. Depois, eles nos indicaram um departamento da Marinha, no Rio de Janeiro, que tem uma embarcação também antiga, tombada, não é o vapor, mas que passou por um processo de restauração recente, e eles nos sugeriram, então, entrar em contato com essa equipe para solucionar algumas dúvidas que a gente estava do ponto de vista de profissionais necessários para a obra, que seriam necessários para a contratação. O próprio Odair já tinha chamado atenção para isso, e esse desdobramento é importante para a gente definir qual vai ser o método da licitação. Ou seja, são coisas técnicas aqui, mas que, de todo jeito, a gente tinha que superar. Esse trabalho foi feito já, a gente já fechou o edital de licitação, e agora, esse edital, ele tem que ser aprovado pelo IFAM. Então, a gente está aguardando o posicionamento do IFAM, e a gente espera, dentro daquele nosso cronograma, nós estamos tudo certinho dentro do cronograma, que até o início de maio, até o final de maio, início de junho, a gente já publique a licitação do vapor. Esse é um momento importante, que a gente vai ter que contar com a Capitania dos Portos, com a Marinha, com toda a equipe aí também de Pirapora, para a gente divulgar esse edital e conseguir que empresas participem da licitação. Então, ou seja, só para te tranquilizar, o vapor permanece na água, a gente vai fazer a retirada dele por questões de segurança, junto com a obra, dentro da contratação da obra, que isso já está previsto, com um sistema específico, que foi projetado pelo próprio Odaí, responsável pelo projeto. Isso foi de comum acordo, tanto da Prefeitura, IEFA, e também da equipe da Capitania dos Portos e da Marinha. Segundo ponto importante, que a gente continua com o nosso cronograma, o edital está pronto, o IFAM aprovando o edital, porque o IFAM tem que aprovar, porque o recurso vem do IFAM. Então, essa é uma condição do convênio. Então, a partir do momento que o IFAM der ok, a gente faz a publicação do edital. Estamos dentro do nosso cronograma, com a previsão para o lançamento do edital no final de maio, já no mais tardar início de junho, tá? E qualquer coisa eu vou te dando aí o retorno, tá bom? Fique bem, fique com saúde e um abraço a todos aí.